Ah, putz, carneiro, né? Que horror. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Tem que cortar as partes que nem açougue mesmo? Não sei, Val. Ai, que cruel fazer uma prova dessa com um bichinho. Tadinho. Pô, eu sou vegetariano. Mesmo. Se tiver que comer esse bicho aí, eu vou apertar vermelho agora, bicho. Atenção! Vistam as luvas e o jaleco. Nessa prova, vocês deverão arrancar 3 quilos de carne da carcaça desse animal, usando apenas as mãos. Se ninguém acertar exatamente os 3 quilos, vence aquele que mais se aproximar desse valor. Quem sair vitorioso ficará imune e receberá uma recompensa. Número 1. O que está acontecendo? Ai, judiação essa prova, Val. Que pecado colocar um animal assim, judiação. Você não quer fazer a prova? Não, eu não quero fazer essa prova. Por quê? Eu não acho certo colocar um animalzinho, sabe? Não acho justo colocar um animal pendurado aqui assim, tem que puxar a carcaça dele. Eu acho isso muito sobre-humano. Preparem-se. A prova de imunidade começa em 3, 2, 1, valendo. Estão se sentindo confortáveis? Não. Sim. Ai, é horrível isso aqui. Que barato é louco, velho. Nossa, horrível. Credo, é a tripa isso daqui, velho. F***, velho. Número 1. Oi. Sinceramente, não entendo sua indignação com essa prova. Particularmente, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso cruel. É um pecado deixar um animal ainda mais com a cabecinha aqui virada para trás. Parece que meus outros convidados não pensam como a número 1. Para eles, esta prova está longe de ser um problema. O que é a carne dura de difícil? O que é isso? Explique para mim, qual é a sensação que você tem ao arrancar a carne? Essa senhora horrível. Ai, meu Deus, parece que está matando, arrancando o couro do bicho vivo. Ao mesmo tempo que parece uma gelatina, ela é muito resistente. Bem gelada, isso sim. Número 6. Você já tinha passado por alguma experiência parecida com essa? Parecida de tirar carne, não. Mas, eu tive aula de anatomia. Número 8. Pois não. Qual é a sua estratégia? É, tentar achar as partes mais moles. Para dar menos trabalho na abertura, né? Aqui, mais um quilo aqui, certinho. O que é mais difícil nessa prova? O mais difícil é olhar para a carne, dar a sensação que você está matando ela. Mas você não come carne? Eu como pouco, não muito. Você acha que vai continuar comendo depois disso? Eu já estava comendo pouco, acho que agora vai ser só no ovo e no peixe. E olhe lá. Oh, que nojo. Número 4. Oi. Como está indo? É indo bem, só que o meu frango está muito congelado por dentro. Isso é um frango? Não, falei errado. Sim. Número 1. Em meus arquivos, encontrei uma comida chamada feijoada, que contém diversas partes do corpo de um animal. Sim. Língua, pago, pés. Você come feijoada? Eu como só o feijão da feijoada. Só. E você usa sabonete? Infelizmente, não dá para a gente conseguir ter o controle ou o que eu posso fazer assim para não participar disso. Eu não faço. E você nunca usou nenhuma roupa de couro, bolsas, sapatos? Pois é, sim. Só que é ruim de tudo quanto é forma. Mas eu acho que choca mais você ver um animal assim colocado, pendurado na tua frente, do que uma coisa ali na prateleira, entendeu? Então você simplesmente não quer ver a sua realidade, é isso? Não, não é questão de não quer ver de forma nenhuma. Mas existem realidades e realidades. Essa realidade nua e crua, literalmente, na minha frente, eu não gosto. Ok, número 1, vejo você na prova de eliminação. Até a prova de eliminação. Nessa eu vou com gosto. A número 1 já está na prova de eliminação. Mas meus outros convidados seguem na luta pela imunidade. Icará e Muni, o primeiro que conseguir retirar 3 quilos de carne da carcaça do animal, usando apenas as mãos. Número 9. Oi. Quanto você acha que já tem no seu prato? Ai, uns 2,5 quilos. Por que você acha isso? É porque eu tempero o bife em casa. Aí eu estou imaginando. Número 6. Você terminou? Sim. Você acha que tem 3 quilos de carne no seu prato? Eu acredito que sim. Então, coloque o prato no compartimento para ser pesado. E boa sorte. Muito obrigado. Ah, Val, vou deixar esse aqui mesmo. Vamos... Eu acho que deve estar passando aqui um pouquinho mais. Número 4. Pode colocar seu prato no compartimento e aguardar. Quanto você acha que tem no seu prato? Número 9. Acho que não tem 3 quilos, mas é que eu não tenho mais onde tirar a carne aqui. Deve ter uns 2,5. Coloque o prato no compartimento e aguarda o resultado. Vou até mais, né? Ok. Quanto você acha que tem aí? Número 8. 3 quilos. Eu acho que 3 quilos. Está bem. Então, coloque o prato no compartimento para ser pesado e aguarde. Todos os pratos foram pesados e eu já processei os resultados. Já estou pronta para revelar quem será o meu imune. Atenção para os resultados. A número 1 se recusou a fazer essa prova. Portanto, já está na prova de eliminação. Pode isso, né? Ela achou que foi uma crueldade matar um bicho e colocar na cabine. Minha filha, a vida é cruel mesmo. Nos meus registros, não consta que ela seja vegetariana. Então, você ajuda também a matar esse bicho, viu? A número 1. Eu não como carne, Val. Você é vegetariana? Não, eu só como frango. Atualmente, sim. Eu já comi carne, só que hoje eu não como mais carne. A número 1 está se defendendo e dizendo que não come carne há algum tempo. Ai, não vou fazer. Não vai fazer, sai fora então, bicho. Eu estou aqui, ó. Estou zoado, arrebentado. Também sou vegetariano. Também acho que não como os bichos por opção. Cada um tem a sua. O problema é de cada um. A minha é não comer. E eu estou fazendo a prova aqui também. É tudo gripado aqui, tudo entupido. Certo? E ainda fiz os 3 quilos. Eu sei. O número 4 foi o pior de todos. Nossa. O Blau. No seu prato tinha apenas 1 quilo e 350 gramas de carne. Blau. Nossa. Fazendo ideia também, né, Val? Nos vemos na prova de eliminação. Já falei, a de eliminação é mais gostosa. A número 5 foi pior do que quem ganhou. Mas não foi tão mal assim. No seu prato havia 1 quilo e 610 gramas. Número 5. Nos vemos na prova de eliminação. Tô bom, Val. O número 6 foi pior que a número 5. No seu prato havia 1 quilo e 415 gramas de carne. Nos vemos na prova de eliminação. Nossa, que péssimo. Apenas 2 cabines colocaram mais de 2 quilos de carne no prato. Eu e a 9. O número 8 e a número 9. O número 9 colocou em seu prato 2 quilos e 625 gramas. E o número 8 colocou em seu prato 2 quilos. 800, 900. 195 gramas. Moleque! Parabéns, número 9. Ai, meu Deus! Eu vou sentir dor! Número 9, como é a sensação de estar em um homem? Menina, ontem, ontem você tinha que ver. Deixa eu olhar pra você, Val. Ontem, Cata, eu falei, eu não quero mais sentir dor. Pelo menos um dia. Ai, eu falei, meu, eu tenho que brigar pela tal da imunidade. Aí, beleza. Aí, vem essa prova horrorosa. Aí, eu falei, meu, vai, vai ter que ser. Mas que é difícil é, viu, velho? Mas eu tô feliz. Te amo, Val. Linda, hoje você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Mulher não, computador, sei lá. Ok. Parabéns, gata. Obrigada, gatíssima! Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vou tentar o próximo depois de novo. Revendo os meus estudos sobre a humanidade, depois da prova do açougue, descobri que há uma grande contradição entre o discurso e a prática. Ai, o que é de ação nessa prova, Val? Principalmente em relação à interação do homem com a natureza. Para me aprofundar nessa experiência, servirei aos meus convidados um sanduíche feito com carne bovina. Vamos ver como eles irão reagir ao pensarem que estão prestes a degustar a carne que eles próprios retiraram da carcaça de um carneiro. Algo me diz que essa prova mexeu com o apetite de vocês. Estão com fome? Val, eu tô com muita fome, Val. Então, se for pra comer carne de carneiro. Por favor, abra o seu compartimento. Falei! Pode pegar tudo, né? Uh, que delícia, velho. Porra, um steak desse aí mesmo. Mas não é o que a gente... Ai, meu Deus. Qual que é a história? Eu posso escolher ou esse ou esse, né? Pois bem, depois de tantas reclamações na prova de imunidade, resolvi testar a conduta dos humanos, considerando que estão no topo da cadeia alimentar. Estão vendo essa carne que foi servida a vocês? Será que nem pagar pra ver, né? Como é carne? Pois ela faz parte dos restos retirados do carneiro por um dos participantes. Mentira! Ah!